Glória a Deus Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor Amém Feliz aquele que pode estar na casa do Pai hoje, né? Irmãos, abram as vossas bíblias em Apocalipse Capítulo 3 e versículo 10 a seguir Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10 a seguir Tá bom que aqui tem ar? Quando é frio, reclamamos do frio, né? Quando é quente, mas o Espírito Santo está aqui hoje Não interessa se a igreja está lotada ou não Mas o Espírito Santo, ele vai falar comigo contigo Apocalipse 3, capítulo 10, que diz assim Como guardastes a palavra da minha paciência Também eu te guardarei da hora da tentação Que há de vir sobre todo mundo Para tentar os que habitam a terra Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa A quem vencer? Eu farei corona no templo do meu Deus E dele nunca sairá Escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas Temos pedido de oração aqui, irmãos E a gente sempre ora Às vezes estamos ali no banco meditando Muitas vezes a gente, quando tem parente Eu gosto de lembrar aqui Porque a gente parece que ora com mais fervor Com mais vontade Mas eu quero dizer que tem muita gente que precisa Da tua, da minha, da nossa oração Se Jesus acurou muita gente através das orações Ele vai acurar também Porque neste momento, quando reclamávamos do calor de hoje Tem tanta gente sofrendo Muitas e muitas pessoas sofrendo de nós Também uma oração para o esposo Da irmã Pedro Eu sinceramente, quando eu vou Orar para as pessoas Eu estava recentemente no hospital A gente gosta De orar Em espírito Porque o Senhor conhece Os meus pensamentos E os teus pensamentos Se você tem fé Ore por fé Para a sua família e para todos que precisam Eu creio Senhor nosso Deus e nosso Pai Em minhas mãos tem pedido de oração Senhor E aqui na frente da tua serra Também pede oração A seu esposo Pai Excelencial Nesse momento Nos leitos de vários hospitais As pessoas Estão clamando pela dor E através do pedido Pela morte Senhor Entra agora Com providência Nos lares Aonde tem Senhor As brigas contínuas Senhor Aonde há doença Aonde há tristeza Que o Senhor possa levar a alegria Senhor Aonde há desconforto Que o Senhor possa levar a paz Aonde tem doença Senhor Que o Senhor entre agora Com as tuas mãos poderosas E o coloque sobre todos Neste momento Pai Excelencial Nós te pedimos e confiamos Na nossa oração Em nome de Jesus Amém E amém